Grande queima de estoque Mobili Top, pessoal, lógico que eu estou aqui com a família Mobili Top e o seu Ali já presenteou a mãe dele este mês. Exatamente, olha, minha mãe, minha querida, minha mãe, ela merece tudo. Olha, você apresentou, Mobili Top apresentou pra minha mãe, móveis de qualidade, né Dilma? Isso mesmo, e você, com o que você vai presentear a sua mãe? Pode ser também com uma sala lindíssima como essa, venha para a Mobili Top, dê o presente da sua mãe, Mobili Top, não é Cris? É isso aí, Dilma, claro que a tua mãe merece. Dá uma olhada nas ofertas. Queima de estoque Mobili Top, tudo em até 10x100 juros no cartão. Venha e aproveite para decorar a sua casa com requinte, beleza e a qualidade dos móveis da Mobili Top. Sofá de 2 e 3 lugares, apenas 10x de 219 reais. Mesa de jantar com 4 cadeiras, 10x169. Sofá retrátil reclinável, só 10x220 reais. Hackeru de Nick Mega, 10x89 reais. Mobili Top, acima de tudo, bom gosto.